Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança em vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora, reconhecendo a minha indignidade por causa de inúmeras culpas, acerco-vos aos vossos pés e vos exponho em oração à minha necessidade. Diga. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicito, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem da minha alma, e para melhor servir ao vosso divino Filho, inspirai-me profundo ódio ao pecado, e dai-me a coragem de me afirmar como verdadeiro cristão. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, da Medalha Milagrosa, rogai por nós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.